As autoridades italianas apreenderam neste sábado na Sicília, no sul do país, mais de 11 mil objetos antigos que vão do período helênico ao medieval e que foram roubados de um sítio arqueológico clandestino. A operação foi realizada por ordem da promotoria de Patti, depois que uma pessoa denunciou uma escavação clandestina no sítio Alaeza Arconidia. O local fica no extremo leste do país e foi fundado por sicilianos. A investigação confirmou que o local estava sendo escavado clandestinamente e apreendeu os objetos encontrados, todos de grande valor e escondidos em duas casas em Carônia e Siracuse. Entre os objetos estão peças de tecelagem, bustos, medalhas que serviam para oferendas aos deuses e cerâmicas dos tempos antigos e medievais. A polícia já identificou os responsáveis pela escavação clandestina.